Galera, antes de começar o vídeo eu só queria dizer que agora eu tô tendo um canal do secundário onde eu posto Minecraft São 3 vídeos por dia lá, 1 às 11, 1 às 14 e 1 às 17 horas Então passa lá, uma hora depois que sai um vídeo aqui, sai um vídeo lá, então passa lá que tá bem legal, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Galera, hoje eu tô aqui junto com o Luizão porque a gente achou aqui um jogo que é tipo o Anime Fight É um pouquinho do Paraguai isso aqui, mas é um Anime Fight E é, e aí Luizão? Opa! Mano, eu acho muito engraçado o seu skin, o seu skin default do Roblox Aí o cara, tipo, ele é todo o maluco de Hollywood, tá? Jaqueta de couro, óculos de escuro, cabeleirinho pra trás Ele é bonito que nem eu, né mano? Não! Calma aí, calma aí, aqui no jogo a gente já começa com o poder, você pegou qual? Eu comecei com o poder da luz, e você? Mano, eu tô com um braço... mano, onde é que eu comecei com esse poder aqui? Ali na hotbar tem 1, 2, 3, 4, eu tô no 3 aqui, eu vejo o poder Eu tenho esse aqui, que é meio que um bração, tá ligado? Pou, pou, também tem esse aqui que... Esse bração aqui não, isso aí é o seu negócio normal, tipo apertar X X? Ah, você tem o do fogo, eu tenho o da luz, olha aqui ó Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O quê? Mano, eu comecei a ficar que nem um maluco voando, véi Não, mas é, então você tá com o poder do fogo, eu tô com o poder da luz aqui Aparentemente esses poderes são inspirados no anime One Piece Tipo, pra quem tá ligado, o anime fighting é um jogo onde tem vários animes e eles meio que lutam É um simulador de animes E aqui nesse jogo não é muito diferente, aí a gente tá com algumas simulações de animes No caso, os poderes que a gente tem é inspirado no anime One Piece No caso, o Luizão tá com a mera, mera anomia pra todo fogo E eu tô com a fruta da luz, que eu não vou citar o nome porque de humanização é complicado Mas é, aí, ô Luiz Sobe aqui de novo nesse templozinho aqui que eu vou te mostrar como é que funciona Aqui, chega aqui, chega aqui, ó O cara gostou de voar, mano Aqui, ó É um lugar onde você pode treinar, tipo, se você vir aqui fora e ficar batendo com a espada Dá dois de sword, vê aqui, ó Dá dois Eu só tenho um braço, mano Como assim só tenho um braço, mano? Aperta quatro Quatro? Não é quatro aqui pra mim, não tem nada Ah, tá Cara, todo perdido, mano Ó, seguinte, aí, tá vendo que aqui, vem aqui fora Aqui fora, você ganha dois, fica batendo Ali, ó, é dois Aqui dentro, você ganha, tipo, vinte e dois Então, aqui é muito superior Aqui, tipo, é muito a pênaltre, vale, tipo, é onze vezes mais forte aqui E aqui, você é uma área livre, você pode vir aqui desde sempre Você pode começar já aqui E aqui, tipo, eu não, um baú, veio aqui E vamos ver, mano, ó Eu tô aqui com os negócios, eu tenho o de emote aqui, nada Meu Deus Tem skills aqui E no caso, tem o C, o Z e o X Tá, e aí eu preciso, o R é aura A aura, no caso, eu não consigo usar ainda Tá, o X voa, né, que eu tô ligado O Z, aí não faz nada Ah, não posso tacar em safe zone O Z não tá falando nada ainda E o C também não Aqui a gente também tem o negócio de aura Tem o negócio do haki Do rei E o instinto superior Eu usei os três aqui e não aconteceu nada Talvez seria porque eu não tenha liberado? Talvez, mas ainda não faz nada Então, é, vamos ver, ó Tem as recompensas diárias Que eu entrei aqui pela segunda vez E, é, não tem muita coisa aqui Eu sei que, tipo, aqui tem algumas coisas, tipo Nível 1, 5M Eu não tô entendendo muito Esse jogo aqui ainda é meio confuso pra mim Mas, dá pra ver que a inspiração é muito na anime fighting E, é, cadê você, Luiz? Cara, eu voltei pro lugar aqui que a gente tava agora, mano Calma aí que eu capotei o personagem Tá, tô subindo aí Ué Mano, eu, 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 do nada me capotaram também, mano Não entendi, foi nada Eu tô tentando subir, não tá indo, velho Por que que não tá indo? Eu quero subir Será que é por causa da minha aura que eu não tô subindo? Eu não tô subindo, mano Não era X que subia? Cara, X pra mim eu fico cabuloso, tá ligado? Velho 8 spam? Hã? What the fuck? Nossa, não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui Tá, mas, é, o meu estilo era pra voar, mano Não tá voando Deixa eu me reiniciar, vamos ver o que acontece Tá, estranho, eu acho que eu buguei Mas, ó, pelo que eu tô indo ali também Minha reputação e meu bounty não aumentaram Então, tipo, por mais que eu tenha treinado um pouco Dá pra ver que eu treino um pouco Bem pouco mesmo Por causa do meu especial power Que tá em 13k Hã? Cadê você, Luiz? Cara, eu consegui voar aqui agora Fiquei feliz, mano Onde é que você tá? Eu tô ali no meio No templo? É, eu tô girando aqui em volta dele Só não é só o amarelo girando Ó, eu tô te vendo aqui, ó Opa, brilhão Aqui, ó, adianta tu tá Aqui, ó, aqui, ó Esse negócio é amarelo, tu? É, eu tô dentro do templo agora Ah, eu tô te vendo ali, tô te vendo Vem aqui, ó Vem aqui dentro do templo Aqui dentro do templo E vem cá Pula aqui Eu quero testar um negócio aqui Tipo, que a gente tá testando as dinâmicas do jogo Pra ver como é que funciona No caso Olha, eu consigo sim, ó Meu Deus! Mano! Tá Nossa, mas eu pedi meu óculos e minha peruca, mano Que isso? Minha peruca Tá, aí eu tenho o negócio aqui Mano, tipo, é Realmente, eu tô com a fruta da luz aqui É mesmo no ataque que o Kizaru usa no anime Então, tipo, é Literalmente é a mesma coisa Tá bem da hora, tipo O negócio aqui E olha isso aqui, ó TP Requirements 25k Eu tenho 25k? Não, não tenho não Tenho 13k Mano, o teu vô é muito mais legal que o meu O meu vô é todo, tipo O meu vô é um retângulo, mano O meu vô é um retângulo Mano, o teu vô parece Aquelas luzinhas do Japão As luzinhas do Japão tá dentro Mano, tem mais luzinhas do Japão aqui dentro do negócio É, isso aí mesmo Parece isso aí Tá ligado, seu vô? Mano, eu queria Vou explorar um pouco o mapa Tipo, ali, ó O negócio, nossa Mano, o problema é que Se eu fiquei em primeira pessoa Que é pra não ficar essa linha aqui Fica com, tipo Uma linha amarela Em meio da minha tela Olha, isso aqui é o Vale do Fim Tem? Aham, nesse jogo aqui Tipo, tem várias inspirações de anime fighting Anime fighting E várias inspirações de anime Então, aqui tem o Vale do Fim Se eu subir aqui Pra onde vai ter outras referências Vamos ver se eu consigo entender as referências Ali tem a Long Park Ali eu não sei o que é aquela ilha Ali é o negócio Do Surat Online Diz aqui É inspirado em O ano do One Piece também Aquilo ali É a ilha da caveira Do... Não é ilha da caveira Eu acho que não é isso não Ilha da caveira O modo do King Kong Mano, que eu tô falando É a cidade lá do Asta Do Black Clover Eu esqueci qual que é o nome agora É, tipo Eu sei que é Asta do Reino de Clover A cidade eu não lembro qual que é o nome Até porque eu não cheguei a assistir Black Clover inteiro Assisti dois episódios Me desculpem Mas o Asta é muito chato Vocês que assistem Black Clover Vocês sabem disso O Asta é muito chato Do primeiro episódio E eu sei Eu sei que ele melhora Mas não dá Não dá, não dá não De jeito nenhum Ele é muito chato Cara, eu tentei assistir Black Clover uma vez, mano Não conseguiu Não dá nem por causa do Asta, mano Eu fiquei dormindo no episódio Entendo Eu fiquei com preguiça Mano, outra ali A referência Eu acho que eu não sei Talvez seja alguma coisa de Naruto Ou talvez seja, tipo Acho que ali vai ser alguma coisa de Naruto Por causa que é um deserto Então talvez seja sobre o meteoro do Madara Ou talvez ali seja, tipo Nessa que o Sasuke criou, né Do... Que prendeu os bijus Ou quem sabe A tecla ali Seja mesmo De Mob Psycho Ou seja, tipo A briga que o Mob Que... Que o Mob teve no final É, isso aqui é uma referência A Nanatsu no Taiza E, é Por enquanto eu não tô entendendo Mais nenhuma referência Aqui olhando Eu pelo menos não tô Identificando mais nenhuma Tá identificando mais alguma referência Animes? Olha a casa do Mestre Kami Olha, mano, ó Deixa eu ver se eu consigo enxergar alguma coisa aqui, mano Olha, eu não vou até essas redes bem longe Mas olhando daqui Eu realmente não consigo entender Muita coisa não Então, é Eu... Essa nem foi a referência que eu entendi Ali tá a Cell Arena Aqui tem as espadas do Kirito, né Do Surat Online Mas foi, seja aqui Uma de espadas, ó Essa aqui é a Juzu Jason É a Yoro Aí aqui, ó Tem uma de espada aleatória A Excalibur Aqui a Elucidator Essa aqui eu não sei A Bizento Essa aqui que eu não lembro o nome É a espada do Arlong E essa aqui é a Ema Eu acho da espada do Zoro Tenho tanta certeza E vamos ver aqui, ó É Aqui tem várias coisas Tipo, tem muita coisa aqui E, tipo, tem várias espadas Esse aqui é literalmente Um anime fighting novo Tipo, é Não é tão completo Eu ainda preferiria jogar anime fighting Mas é um anime fighting novo E, é É daorinha até, mano O jogo Tem umas coisinhas pra fazer Tipo, se você tiver Querendo um simulator E já tiver muito avançado No anime fighting Ou tiver compreendido pra lá Quem saber aqui Seria uma boa opção pra você Mas eu prefiro anime fighting mesmo Mas, enfim, né É isso aí Foi o vídeo Até o próximo vídeo E falou Tchau